Tchau, vindo! Adem a minha casa aqui E vai chover agora Eu estou Chico, mãe Que bom Oh, que bom Eu não estou paro Oi Cheated. Cheated. I'm calling Cheated. Hum... Mano queijo! Lia! Droga! Lala aking rinach apprendre. Paul! Mistpump talaga na ito? Via! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri